Para mim falar do Paulo Macedo é muito tranquilo, é muito fácil, ele é um dos excelentes profissionais de marketing de conteúdo que eu conheço aqui do Brasil e eu quero recomendar a você que está buscando prosperidade para o seu negócio, que você já percebeu, já notou que obrigatoriamente o seu negócio vai ter que passar por marketing de conteúdo e eu recomendo a empresa do Paulo Macedo, o meu nome é Marcelo Ossi, eu sou fundador do grupo Camisetas da Hora, uma rede de franquias online, hoje nós somos a maior rede de franquias do Brasil e além da Camisetas da Hora eu tenho outras marcas também que estão aí aos cuidados da empresa do Paulo Macedo então eu recomendo para você, caso você queira mais alguma informação, entre em contato comigo através das redes sociais ou do meu WhatsApp eu vou só reforçar aqui a minha recomendação para você, abraço, tchau tchau